Música Fala corredores, tudo bem? Vamos fazer mais um review Hoje, esse rapazinho aqui NERVOSO Não conhece esse cara? Esse é o Sketches Go Run Horizon Ou Horizon Como queiram Bonito Eu achei ele muito bonito, não achou não? Olha só Diferente Leve E ó Fá cacetada Vamos fazer o seguinte? Vamos ali pro detalhe Vou te mostrar de pertinho o que esse cara tem E já já eu volto Bora lá então Bem pessoal, vamos lá então pros detalhes Do Sketches Go Run Horizon Pra começo de conversa É um tênis muito flexível Ó Leve Muito leve Ele é um formato Praticamente sem costura A costura dele é só aqui Pra poder a junção do colar E aqui também Ele é todo feito Em um mesh esportivo Como vocês estão vendo aqui Pra ficar mais respirável e leve possível O formato dele A forma como ele é feita É feita em 3D Colar dele Pra ficar mais fácil E mais confortável Consegue ver dentro? Aqui dentro Ele é muito confortável Macio Não machuca Aqui é como se fosse uma meinha Deixa o pé bem justo E o cadarço Aqui a amarração dele É praticamente figuração Porque se você calçar ele Sem amarrar Ele já te mantém O tênis bem firme No tornozelo Não deixa o tênis escapar Não deixa você virar o pé Tá? Ele é muito Mas muito bem construído Tem um reforço na biqueira A intressola dele Com a tecnologia Ultra Flight Que é um composto De borracha Da Sketches Já de alta qualidade E de muita Mas muita performance E o solado dele Tem esses pontos De borracha Tá? São pontos de pressão Em locais estratégicos E tem a tecnologia Que deixa Que te força Praticamente Você fazer o Strike Com o médio pé Tá? E aí É nessa situação aqui No meio do calçado Tá? É o Mid Foot Strike Esses 4 pontos De aqui Na cor laranja Na parte de dentro Do calçado Como estão vendo Não tem o cingo Da Sketches Só na parte de fora Ele tem Aqui Essa alça Pra poder facilitar No calço Tá? Você enfia no pé E já puxa Quer dizer Mais uma Mais um Um detalhe Que mostra Que ele é um tênis De performance Realmente Extremamente leve Peso dele Aproximadamente 200 gramas Esse aqui É o tamanho 40 O drop dele É de 4 milímetros É pra pisada Neutra Tá? E o preço Sugerido dele 429 reais Foi o preço Que eu achei Olhando na internet Atualmente Tá? Na gravação Desse vídeo Tá? Então Todos os detalhes Do Sketches Go Run Horizon É um tênis Muito bonito Dá só uma olhada No detalhe Mostrar os dois pés Aqui pra vocês Viram só? Bem pessoal Tá? Então Vocês viram No detalhe O Sketches Go Run Horizon Até enrola a língua Pra poder falar O nome dele Né? Mas ele não tem Só na cor cinza Não Dá só uma olhada Aí Que ele tem Em outras cores Também Inclusive Feminino Alô mulherada Pra acelerar Na pressão Esse cara aí Merece E ó Por que eu digo Merece? Porque quando você Calça esse tênis Ele te desafia Todos os treinos Que eu fiz com ele Ele ó O tempo todo É como se ele Lasse pra você E falasse assim Dá o seu melhor Dá o seu melhor E o tempo todo Que eu calcei Foi assim Inclusive O meu penúltimo RP de 5K Foi com ele Se você assistiu O vídeo aí Da prova noturna Da Night Run Foi com ele Que eu tava no pé Que eu fiz aí Meu RP de 5K Viu qual o tamanho Do problema Pois é Só que Nem tudo São flores Com o Go Run Horizon É um tênis Muito bom Eu gostei dele Demais Porém Tem algumas Ressalvas A serem feitas Primeira delas Como eu disse No detalhe Quando você Calça ele Ele fica Super bem Encaixado O tênis Fica bem Justo No pé Mal Precisa Amarrar O cadastro Aqui é só pra dar Mais uma Só pra falar assim Amarrou Porque ele Fica muito Justo No pé Até demais Eu senti Uma grande Dificuldade De calçá-lo Conversei com vários Amigos que receberam O tênis Isso não Aconteceu com todo mundo Tá Quer dizer que O formato do meu pé Pra esse calçado Meu pé é um pouco Gordo Então Tive um pouco De dificuldade Pra calçá-lo Por exemplo A minha ideia Era Você do triatlo Usar esse tênis Já acho Que não dá Seu pé Foi igual ao meu Vai ter problema Que você vai perder tempo Na transição Na hora de calçar o tênis Ok Mas ó Tênis é muito pessoal Isso aconteceu Comigo Tá Realmente É o tênis Que te força Ali ó Acelerar Além de ser muito bonito Confortável Leve E ó Viu? Não é brincadeira não Beleza? Tá afim de um tênis Pra poder Acelerar E bater seu RP Tá É uma boa opção Sketches Go Run Horizon Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado Do vídeo Mostrei pra vocês O Sketches Go Run Horizon Horizon Um tênis de performance Performance pura Pra você que tá buscando um teste Pra poder Um tênis aliás Pra poder voar Tá aí uma excelente opção O preço dele Como eu já disse O preço sugerido É bem razoável Pra você que busca Conforto Qualidade E preço bom Uma boa opção Compartilha o vídeo Com quem tá buscando Um tênis de performance Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeo Mostrar tudo do mundo running Review de produtos Compartilha aí No seu grupo do WhatsApp Quem sabe A galera tá buscando Esse tênis Pode ser a solução Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que é importante Como esse vídeo Por exemplo Tá saindo aí No meio da semana Um dia que não é habitual Não tá acostumado Você recebe a notificação E não perde nenhum conteúdo E claro Acompanha a gente também Nas mídias sociais Tudo é programa Quilometragem com K Facebook Instagram Usa nossa hashtag Tudo junto Programa Quilometragem Pra poder aparecer Nas nossas fotos Ficar bem bacana Certo? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo